Olá meus borboletinhos, e minhas borboletinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana, do canal BetKeyHall, é o seguinte, luto, acaba de chegar triste notícia sobre Vanessa Camargo aos 38 anos, descanse em paz, os seres humanos estão sempre sujeitos a muitas coisas, não importa a classe social, ou se é famoso ou antônimo, as pessoas acabam tendo de enfrentar algumas situações muito difíceis na vida, que marcam algumas fases ruins, de forma muito triste mas que faz parte. A cantora Vanessa Camargo, uma das mais prestigiadas do Brasil, a filha de Zezé acabou por enfrentar um momento muito difícil em sua vida, em informações trazidas por Léo Dias, foi confirmado que a cantora sofreu um aborto do terceiro filho que esperava. Então ela concedeu uma entrevista falando sobre tudo o que estava passando, e que estaria inclusive enfrentando uma depressão, o que deixou seus fãs bem assustados com seu estado de saúde mental e físico, tendo em vista que a mesma estava muito desanimada. Durante os últimos meses, tenho lutado para superar alguns problemas de ansiedade. Entretanto, já estou voltando a ativa junto a minha família. Estou focando na minha nova casa, na série da Netflix que estou gravando e no álbum com meu pai. As férias estão chegando e voltarei para nossa casa no Espírito Santo com a família do meu marido, contou a cantora. Após o desabafo a mesma, aproveitou para agradecer a todos os amigos, e familiares além dos fãs, que se preocuparam muito com a mesma, então devido a toda a preocupação, ela se manifestou sobre nas redes sociais, aproveitando o momento para evoluir mentalmente com ótimos profissionais e voltando a fazer o meu trabalho, que me ajuda diariamente. Não precisam se preocupar, a pandemia tem nos trazido vários desafios e nós vamos, se Deus quiser, superar todos os dias. Agradeço imensamente o carinho que recebi da imprensa e do público. Muito obrigada de coração. Concluiu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber novas atualizações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço Donofre Ruskoff, e até mais.